fala fala pessoal sejam bem-vindos vocês estão no canal rso antenas e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não inscrito inscreva-se deixe o seu like deixe o seu comentário ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo pois assim vocês contribuem para o crescimento do nosso canal pessoal estou aí com o stv2 fazendo os testes como recomendei a vocês estou usando estou testando gostei bastante vamos aí no fundo com ela não podemos mostrar os canais mas algumas coisas podem mostrar um menu bonito atrás tá o suporte propaganda que ela tem aqui são os canais tá aqui os séries filmes mostrar algo dessa robusta stv2 aí tá vem em dois mil e vinte e quatro e estamos agora no final do ano em dois mil e vinte e quatro né mês de novembro e ela é a mais robusta do mercado até agora não saiu nenhuma mais poderosa que ela tanto no hard como vamos buscar na tudo só no no todos eles são os benefícios tem que você tem que ser um vídeo no o corpo né que é um servidor e um treinado e cada vez mais aprimorando para vocês aí o serviço do STV2 pro aí v2 pro aí eu estou testando estou usando e comprovo é agora show de bola funcionando maravilha vale a pena o custo pelo benefício que ela oferece para vocês nós vamos ver aí pessoal porque isso aqui é uma máquina na verdade é uma máquina tá uma box com uma mala é 31 tá no gpu mala de 31 é capaz de rodar tudo tudo que tem no momento aí processador octa-core 32 de rom de memória rom né 32 de armazenamento interno 2 de ram wi-fi 6 só essa é a turbinada mesmo a caixa box top de linha turbinado vamos ver o que ela nos oferece aí pessoal lembrando que não posso mostrar tudo né mas vamos ver o que podemos mostrar aí que ela oferece para nós aí o pessoal no menu dela aí vamos ter as fases de grupo aí copa américa mostrando aí o suporte né que é recorde aí aqui ó para o suporte e propaganda mais dela aqui é o o stv né o canais aí e esse daqui vai ter os filmes e séries ali vai ter a pp história então a gente não pode mostrar o conteúdo de canais pessoal no youtube não deixa o conteúdo de filmes e séries também mas vamos dar uma entradinha aqui vamos dizer uma pouca coisa pouca coisa aí do que ela tem tem muita coisa boa aí variedades aí tá vai ter filmes em 4k variedades de filmes aí séries animes kids né para o seu filho e sua família uma ótima qualidade de imagem tá lembrando aqui que nós estamos vendo uma tv 43 polegadas samsung temos essa variedade aí de de conteúdos aí para entrar aqui na sessão 4k para ver aqui são filmes populares ó se dá um ok aqui ele já vai aparecer ali para carregar já vai abrir né querer abrir aí e eu não posso mostrar de um paus no volume mas tá abrindo ali ó e tem todas essas variedades aí não não nega 4k mesmo não posso mostrar mais que isso senão a gente dança youtube perde o vídeo né ainda dá um strike daquele ela ainda salva né pessoal salva onde você assistiu a última vez vou entrar lá aqui são os canais toda vez que eu entro eu tenho que ver aqui para ver ela pede tudo toda vez as permissões tudo que você precisa você vai ter ver tá entrando aí no aplicativo deixa eu diminuir aqui que já vai começar né já abre de cara então pessoal tem essas categorias aí ó canais 4k playback novidades tendência futebol esporte 24 horas deixa eu voltar vai me dar um strike aí vamos ver vamos ver o que mais temos aí embaixo notícias aí notícias variedades filmes e séries cultura infantil internacional árabe olha favela árabe canais árabes né internacional pouquinho que tem infantil um pouquinho dos que tem aí pouquinho dos que tem aqui tá girando aí né vocês tão vendo aí né funcionando liso pessoal é canais abertos vai ter vários eu não posso mostrar aí porque o youtube não permite então não posso mostrar mais tá mas tudo rodando beleza tranquileves aí você pode baixar mais app aqui também no app store deixa eu iniciar aí os recomendados é o youtube não instalei posso instalar netflix também não instalei game também não instalei isso pode instalar alguns games já tá instalado o stv e o stv cinema vamos instalar aqui o youtube vamos ver como instala ó não deu nem tempo né tá instalando baixou aqui e já tá instalado então pessoal essa máquina é poderosa poderosa então pessoal esse aí foi mais um vídeo aí de reapresentação tá e de como funciona essa super poderosa máquina do stv stv2 pro tá comando de voz funciona tudo com google assistente assistente e é isso aí pessoal qualquer novidade aí nós voltamos aí vamos falar mais aí do stv2 pra vocês vamos em frente aí e até o nosso próximo vídeo fui e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri